Agora é hora de Cinema em Foco, com Felipe Brida. Olá, hoje no programa eu trago para vocês dicas de filmes raros e cultos lançados recentemente pela Classic Line e também pela CPC Umis Filmes, com filmes soviéticos. Vamos começar com a CPC, que vem trazendo a cada mês um ou dois lançamentos imperdíveis para os colecionadores e para os amantes do cinema e que tem dificuldade de encontrar tais fitas no mercado. Pela primeira vez no Brasil, nós temos uma comédia russa, que é uma metalinguagem e brinca com o gênero. O filme se chama O Homem do Boulevard de Capucine. Também temos o lançamento de uma fita quase desconhecida aqui, que se chama A Questão Russa, um filme de 1947, do Mikhail Rom, e é um drama que fala sobre jornalismo e política. Vamos agora aos lançamentos da Classic Line. Nós temos um filme que eu gosto muito e só tive a oportunidade de assisti-lo em VHS quando foi lançado em 94. O Casamento de Muriel, em DVD. Temos também um dos melhores filmes sobre o período da Guerra Fria. O filme se chama Limite de Segurança e é de 1964 e foi dirigido pelo grande cineasta já falecido Sidney Lumet. Para quem gosta de Bang Bang, nós temos Terra do Inferno, uma fita western de 1951, com um dos grandes atores que investiram no gênero, que foi Randolph Scott. E por último, A Amiga da Onça, de 1949 e é uma comédia super divertida, com a parceria de Jerry Lewis e Dean Martin, nessa coleção que a Classic Line está lançando, com várias obras dos atores. São estes os filmes tanto da Classic Line quanto da CPC Umis Filmes, para quem gosta. Tem gêneros variados e para quem for ver uma boa sessão. Tem gêneros variados e para quem for ver uma boa sessão.